O Instituto do Património vai desenvolver várias ações para salvaguarda, proteção e valorização do nosso património subaquático. Cabo Verde já conta com 110 mil euros da União Europeia para o projeto. A presidente do IPC destaca a importância do curso de Arqueologia Subaquática, que será administrado pelo arqueólogo José Betancur, da Universidade Nova de Lisboa, uma das parceiras do Instituto do Património. Cabo Verde está a assumir uma nova abordagem de valorização do património subaquático, criando novos espaços de interpretação e perspectivando parques arqueológicos subaquáticos enquanto nicho turístico de interesse para as regiões da Macaronésia e de importância relevante no contexto educativo. Para concretizar esta abordagem, que é defendida pela Convenção Internacional do Património Subaquático, Cabo Verde beneficia-se de um financiamento da União Europeia no valor de 110 mil euros para implementar ações que vão salvaguardar, proteger e valorizar o património. A presidente do IPC, Samira Baessa, destaca a importância das ações que começam com o curso de Arqueologia Subaquática, aberto no âmbito do projeto Margulhar II do programa Interreg MAC 2014-2020. Destas ações, portanto, destaco a melhoria e a criação dos espaços de interpretação, no caso do Museu de Arqueologia da Boa Vista, atividades de educação e sensibilização das comunidades, nomeadamente as escolas, as comunidades costeiras, as entidades e empresas ligadas ao mergulho para esta questão da proteção do património subaquático, mas também tem uma componente muito importante, que é a componente de formação e de capacitação dos técnicos que estão envolvidos nesta matéria, nomeadamente os técnicos do IPC, mas também de outras instituições que têm sido parceiras neste processo de salvaguarda e valorização do património cultural subaquático, como é, portanto, membros da Comissão Nacional do Património Subaquático, que foi criada em 2018, de onde faz parte, portanto, a Polícia Marítima, a Guarda Costeira, o Instituto Marítimo Portuário, enquanto entidades que acabam por ter um papel fundamental, sobretudo no processo de reforçar a instituição, para, portanto, a parte da garantia da segurança destes sítios e a fiscalização de eventuais práticas que podem pôr em causa este património. O curso comporta duas componentes, teórica e prática. A prática será no sítio do naufrágio da Fragata Portuguesa Urânia, naufragada em 1809, junto do Ilhão de Santa Maria. O formador, José Bittencourt, diz que serão seis dias de reforço de conhecimento e capacidades nacionais na proteção do património subaquático em todas as ilhas. Doutar os participantes de um conhecimento que lhes permitam desempenhar as tarefas que são essenciais em uma política de gestão do património arqueológico. Em primeiro lugar, como é que nós mapeamos os vestígios que encontramos debaixo de água, como é que nós vamos construir o puzzle que é a junção das várias partes que têm essa dispersão de materiais que nós encontramos em qualquer sítio, como é que nós nos posicionamos de forma a poder ter um conhecimento muito exato de onde é que se encontra esse património arqueológico e a mesma abordagem também aos próprios materiais que estão no museu, que se foram recuperados, como é que nós podemos documentar de forma a criar um arquivo virtual do património subaquático e cabordiano que possa ser utilizado em qualquer parte do mundo para investigação ou que possa ser utilizado em estratégias de valorização e de comunicação desse mesmo património a nível internacional. Para a presidente do IPC, a formação visa capacitar os técnicos do IPC e outras instituições parceiras, mergulhadores profissionais, estudantes da área e agentes das autoridades marítimas e portuárias e alertar para as vulnerabilidades do património subaquático nacional e para os desafios que o país enfrenta em combater os roubos e as pilhagens.